A família dos roedores é muito grande, cerca de 2 mil espécies. Todos eles compartilham uma característica, apresentam dentes incisivos, afiados, que permitem roer madeiras, frutos ou até morder quando está em perigo. Você conhece os 5 maiores roedores da natureza? Não? Então confira agora com a gente do canal Fatos On. Nutria Conhecido como ratão do banhado, a nutria é bastante parecida com o castor. Esse mamífero vive no sul da América do Sul, em regiões úmidas, lagos e riachos. De grande porte, seu peso é de 10 quilos e pode chegar a 60 centímetros. Tem pelos marrom escuro, com focinho cinza e bigodes longos e claros. Seus dentes incisivos são laranja e, além disso, apresenta uma cauda longa e escamosa, que permite a nutria nadar com facilidade. Depois do primeiro ano de vida, passa a se reproduzir anualmente. Sua gestação dura 19 semanas e em cada ninhada nascem 6 filhotes. O mais curioso é que a fêmea pode amamentar os filhotes enquanto nada, isso mesmo. Isso porque as mamas se encontram na lateral do seu corpo. Dessa, eu não sabia. Mara Ainda que tenha o nome popular de lebre da Patagônia, é na verdade um parente bem distante das levres. Ao contrário dos coelhos, a Mara possui orelhas mais curtas e os membros inferiores parecem cascos, devido a sua curta estatura. Sua cauda é curta e quase não tem pelos. A pelagem da barriga é esbranquiçada, enquanto o dorso é acinzentado e a dos flancos possui pelos alaranjados. Esse animal vive em habitats abertos e semiabertos, com muita vegetação rasteira ou até mesmo em ambientes quase desérticos, na Argentina, estando a maior parte na Patagônia. Uma Mara adulta pode pesar de 8 a 16 quilos e ter de 69 a 75 centímetros de corpo. Porco espinho É outra das maiores espécies de roedores do mundo. Ele habita regiões quentes da África e do sul da Europa. A principal característica do porco espinho são os longos espinhos pretos e brancos, que cobrem a parte de trás do corpo. Seu modo de defesa é liberar espinhos quando é ameaçado. O porco espinho apresenta um porte mediano com 60 centímetros de comprimento e pesa 15 quilos. Sua cabeça é pequena e apresenta dois pares de dentes incisivos salientes que o permite se alimentar de raízes, tubérculos e vegetais. É um animal muito tranquilo, reservado e não se defende. Mas não queira ameaçá-lo, pois ele pode soltar espinhos em você. Seus hábitos são solitários ou forma pequenos grupos familiares. Se esconde em ninhos cavados por ele mesmo e sai de noite para se alimentar. Castor Esse mamífero semi-aquático é nativo da Eurásia e da América do Norte, embora tenha sido introduzido no hemisfério sul, onde é considerado uma praga invasora. O castor prefere habitats úmidos e com boa quantidade de árvores, as quais usa tanto como esconderijo como alimento. O castor é famoso por ter uma cauda larga e escamosa. Além de construir represas em córregos e rios, o bicho é o construtor da natureza. Os indivíduos adultos podem pesar até 16 quilos e medir 25 centímetros. Isso fora a cauda. Os dentes do castor são afiados e fortes, de cor laranja, que são capazes de cortar pedaços de madeira de 30 centímetros em 15 minutos. Isso é incrível! Capivara É a maior e mais pesada espécie de roedor do mundo. Essa criatura simpática prefere climas tropicais e temperados, próximos de rios, córregos ou estuários. Ela habita a América Central e Sul. Aqui no Brasil é possível vê-las até nos parques de grandes cidades. O corpo forte e a cabeça pequena da capivara estão cobertos por um grosso pelo de cor marrom. Pode pesar 50 quilos e medir 130 centímetros. Os dentes desse roedor são brancos e contam com 4 incisivos inferiores e 4 superiores. A capivara é um animal crepuscular e passa o dia na lama ou na água para suportar o calor tropical. Na hora de dormir, escolhe qualquer lugar entre a vegetação, já que não constrói ninhos. A capivara alimenta-se de ervas, plantas aquáticas, frutas e cana-de-açúcar. A capivara é um animal muito associável e inclusive se dá muito bem com cachorros, gatos e pássaros. As sucuris, onças e os jacarés são seus maiores predadores, mas elas não são agressivas, a menos que se sintam ameaçadas, como qualquer outro animal. A menos que se sintam ameaçadas, como qualquer outro animal. O que você achou desses animais? Comenta aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho